A secretária Fátima Moroê esteve mais uma vez na reunião da SEI que apura os problemas na área da saúde do município. A convite dos vereadores, ela veio prestar esclarecimentos a respeito de várias irregularidades constatadas pelos membros da comissão em diligências feitas nos últimos dias. Sobre a falta de bombas de insulina, a secretária respondeu que está negociando com fornecedores, mas não deu data para a solução do problema. A secretária de saúde, ela alega que está fazendo pregão, está fazendo licitação e todo dia ela tem uma desculpa para nos dar. Só que ela não entende a gravidade do problema. A pessoa que usa bomba de insulina, ela não tem um pâncreas, ela tem um pâncreas morto, inválido. Então ela precisa desses insumos. Sobre a visita à dona Celina, que por falta de atendimento odontológico arrancou o próprio dente com alicate, Fátima Moroê disse que foi apenas para compreender a situação e negou a oferta de cestas básicas em troca da moradora elogiar a secretaria em entrevistas. A secretária afirmou que os problemas na área odontológica estão sendo sanados. É um problema antigo, os postos de saúde em condição ruim, profissionais com escalas inadequadas, isso é um problema crônico que nós queremos resolver. Então de certa forma a visita foi à dona Celina para entender as necessidades dela e para dizer a ela que nós estamos trabalhando para que a partir do ano que vem a gente consiga superar as metas para a atenção à saúde bucal em Goiânia. O que está acontecendo em 2017 é fruto do planejamento da gestão anterior, mas não apenas da gestão anterior. Eu digo que em relação à saúde bucal as metas já não são atingidas há anos. Então eu pedi desculpas é como gestor, não como deste ano ou do ano passado em si. Porque a gestão nós acreditamos que seja algo linear, algo transversal que perpassa gestores, está acima do gestor. A providência mais definitiva é a que já está sendo tomada que é a informatização. É um software de gestão completa que a gente consiga acompanhar até a dose do medicamento, até o início da entrada dele, processo de compras, entrada no moxerifado e até a dispensação dessa dose para um paciente específico, prescrito por um médico específico e dispensado por um enfermeiro específico. Então esse controle não tem ele aqui, nós estamos implantando. O presidente da comissão disse que a secretária deve ser convocada outras vezes. Com certeza ela virá aqui outras vezes. E se ela aceitar o que essa comissão propôs para ela, ela vai se dar muito bem. Que nós queremos uma parceria, nós queremos ajudá-la na ação direta e concreta para melhorar a saúde do município de Goiânia. Sozinha ela não consegue, absolutamente. Então, se ela aceitar, inclusive indo conosco em unidade de saúde, que eu já convido vocês, eu estou dependendo da resposta dela, se ela pode quarta ou quinta nos acompanhar para ver de perto aquilo que está realmente acontecendo. O povo está a merecer respeito e dignidade, coisa que não vem acontecendo. O relator, vereador Elias Vasco, que está aqui do meu lado e os demais membros dessa comissão não estão aguardando o final do relatório, como toda comissão normalmente se faz, devido à gravidade e à seriedade da situação. Então várias irregularidades que já encontramos e foram constatadas, inclusive já é caso de polícia, já existe inquérito criminal, civil público, o Ministério Público já está inteirado, a Defensoria Pública já está incorporada na comissão. Nós queremos, a quatro mãos, buscar e de forma rápida, rápida, rapidíssima, a dignidade e o respeito que a população está merecendo. Nós temos algumas já oitivas que vão transcorrer aí durante a semana e o próximo passo, na minha opinião, e vai ser decidido agora com todos os colegas, é levar as informações também para o inquérito policial que já foi instaurado. Sob minha insistência, nós instauramos o inquérito policial pelo motivo de ter causado, a omissão da Secretaria de Saúde causou uma mutilação e uma sequela permanente na dona Celina. E há várias contradições aqui no depoimento, tanto da dona Celina e do Carlinho do Esporte em relação ao depoimento da secretária. Então há uma contradição, o inquérito já está instaurado e eu acho que isso é de urgência e é caso de polícia. e eu acho que isso é de urgência e é de urgência.